Oi pessoal, já estamos aqui na 21ª Cavalgada de Santana de Caicó Esse ano diferente, dentro do Parque de Exposições Para garantir a segurança das pessoas que participaram A Cizinho é um dos organizadores ao lado da Prefeitura Municipal A Cizinho, 21ª Cavalgada de Santana, cercada de muita alegria e emoção É isso mesmo, depois de dois anos que a gente não participava Não acontecia mais, quem participava era a cavalaria para simbolizar Agora que está voltando à normalidade, a pandemia está quase acabando A gente vai alinhar para fazer uma cavalgada bonita E a gente mudou para aqui para melhorar tudo, dar mais espaço E confraternizar com os amigos Olha só, as Amazonas são mulheres montadas aqui a cavalo também E a Erika, vai bater um papinho com a gente, tudo bom Erika? Tudo bem, bom dia O que é para você participar também dessa cavalgada de Santana de Caicó? É tudo de bom, já são várias vezes que a gente participa E é tudo de bom, tudo maravilhoso A festa de Santana está prometendo esse ano, né? Se Deus quiser, só alegria e saúde para todos nós Primeira vez que monta cavalo ou não, né? Não, várias vezes já Várias vezes? Já Está tranquila, não teve medo de montar a primeira vez? Não senhor, não senhor Erika, boa cavalgada para você e a todos os seus amigos Obrigada, para vocês também, muita saúde a todos nós Prefeito de Caicó, doutor Tadeu Prefeito, cavalgada de Santana, momento de reencontro também do povo sertanejo Não tenha dúvida, Cardoso A gente já está dando esse resultado aqui na voz A faixa está sendo um estronto Aqui na cavalgada também Vai ser a maior cavalgada que Caicó já viu E a prefeitura, junto com a Secretaria Municipal de Agricultura E a organização do evento aqui, através de Assisinho A gente trouxe aqui a concentração Para o parque de exposição Monsenhor Valpreto Cugel Dando mais segurança, comodidade Aqui tem água para os animais A gente preparou um café da manhã E colocou um forró pé de serra Então realmente, a cavalgada desse ano Está totalmente diferente dos outros anos Graças ao que a gente fez aqui dentro do parque de exposição Monsenhor Valpreto Cugel É contigo show Pra vida ficar bela Uma linda parela Estampada e pintada Com lápis de cor Pode até suportar Saudades suas Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor É só você chegar Pra vida ficar bela Uma linda parela Estampada e pintada Com lápis de cor Padre Alcivan Paroco de Santana De Caicó Todos os anos ele participa da cavalgada de Santana E esse ano Um gostinho diferente, né Padre Alcivan Porque período sem essa participação do público Dois anos sem o evento E hoje esse retorno É, com certeza É um momento especial Para o homem do campo Hoje é o dia do agricultor Essa homenagem ao agricultor Homem do campo A mulher do campo Cavaleiros Amazonas, né Que se reúnem Para esse momento, né Dois anos sem acontecer a cavalgada Havia muito, né Esse sentimento De retomar E aí estamos, né Novamente retomando Padre Alcivan Viva Santana Viva Santana Viva o homem do campo No meio do povo Aqui na cavalgada de Santana Enquanto o Coronel Costa Que foi comandante Da Polícia Militar de Caicó Tá no Oeste Santana Costa É sempre um momento de reencontro E a cavalgada não é diferente É, com certeza Esse momento muito importante Aqui para a nossa cidade É a cavalgada de Santana E eu como fundador da cavalaria Aqui na cidade de Caicó Todo ano a cavalaria da Polícia Militar Ela É Se faz presente nesse evento Embora eu trabalhe fora hoje Mas a gente vem prestigiar A A O evento Né Da cavalgada de Santana Então é uma satisfação imensa Sempre Participar com os amigos Com a cavalaria da Polícia Militar E com todos que frequentam A nossa cidade nesse período Max é vereador Hoje em Caicó Mas foi um dos grandes organizadores Também Da cavalgada de Santana Max Hoje como espectador Também, né Não da organização Mas tem a sua marca também Pois é Durante 20 anos Eu estive à frente da cavalgada de Santana Nós a criamos Para que ela Se transformasse Nesse grande evento Dos sertões E a gente fica feliz Que ela continua Eu De livre e espontânea vontade Resolvi não mais Organizar Até porque eu estive Eu estou vereador Em Caicó E preferi Não confundir Entreguei a organização Da cavalgada Mas fico feliz Que há 20 anos Eu tive essa ideia A festa de Santana E parece que as pessoas Estão com mais amor Estão querendo mais Que eu nunca vi tanta gente Com a cavalgada Que nem a deste ano Ao nosso lado Adjuto Dias Ele que é filho Do prefeito de Natal Álvaro Dias Adjuto Festa de Santana Sempre uma apoteose A cavalgada Não é diferente É verdade A cavalgada Hoje Público bem significativo Sempre é assim Esse mês de julho Que é o mês Das festividades De Santana Para nós somos Devoto de Santana É muito importante Então hoje Fazendo questão Também de estar Prestigiando aqui A cavalgada Do início Até o final No encerramento Ali na Catedral De Santana Adjuto é pré-candidato A deputada estadual E a gente já deseja Boa sorte para você Adjuto Muito obrigado E encerrando aí Os festejos de Santana Sempre com muita devoção E gratidão Por todas as coisas boas Que acontecem A todos nós Caicoense e Ceridóense Ele é radialista Forzeiro Poeta A raposa do Nordeste Que é ao nosso lado E participa também Da cavalgada Raposa Que é para você Essa cavalgada Eu acho que é a primeira vez Você participa De Santana É verdade Era um desejo Que eu tinha muitos anos Eu sempre ouvia falar Não dava Eu morava em Natal Não tinha como eu vir Às vezes Não coincidia né De eu estar livre E depois que eu vim morar aqui É um ano e cinco meses Que eu estou morando aqui Eu estava contando os dias Para participar desse evento De uma magnitude De nível nacional Estou muito feliz mesmo E aí É o reencontro Do sertanejo Do homem do campo Do povo do sertão É bom demais O pessoal da zona rural Você sabe muito bem Que eu trabalho muito Nesse segmento Dos sítios Grandes As fazendas Do forró Do vaqueiro Da cultura nordestina E é o início de tudo Do nosso Brasil Do nosso Nordeste Essa questão rural E a gente vive Devido a esse pessoal Trabalhar A zona rural Que sustenta A zona urbana Então é uma festa Da zona rural E com a Sendo abençoado Por Santana Melhor ainda né E essa cavalgada É pra o que? Pra valer como é que é? É pra ralê Cardoso É pra ralê Cardoso Vamos embora Pra ralê Cavalgada de Santana De Caicó A vovó Cecília Tá aqui montada Vestida de Santana né Vovó Cecília O que é pra senhora Esse momento? Não tem palavra Pra explicar pra mim A maior realização Da minha vida Porque eu vou pagar Uma promessa Que eu tava devendo Já fazia anos Que eu tentava E não conseguia A vaga pra levar O estandarte Eu tinha que ir Com o estandarte Eu já levei duas vezes Mas depois da promessa Eu não consegui Coronel Moreira Ele é comandante Do regimento De polícia montada Do Rio Grande do Norte Quem é pra o senhor Participar dessa Cavalgada de Santana Em Caicó? É uma imensa satisfação Uma alegria imensa É a primeira vez Que eu tenho a oportunidade De vir aqui E a impressão É a impressão É a melhor possível Boa sorte pro senhor Bem-vindo a Caicó Obrigado Muito obrigado Começa agora A saída Da 21ª Cavalgada De Santana De Caicó Nesse momento Estandarte De Santana Mostra exatamente Esse momento Pode mostrar a imagem aí Onde a A Cavalgada De Santana Se reveste Exatamente Em fé e alegria Olha só Estamos nesse momento Aqui em frente A Catedral de Santana Em Caicó Agora sim A chegada Dos Cavaleiros E Amazonas Mostra aqui A Igreja de Santana Igreja de Santana Aqui em Caicó Volta pra cá E a gente mostra Exatamente a chegada A banda Recreio Caicoense Banda de música A frente Acompanhando Aqui nesse momento E ali atrás Aí portanto A Cavalgada De Santana Chegada A TV União Portal Blog Cardoso Silva Presente Nesse momento Acompanhe A Camaruca A Camargucia A Catedral deacto A Camarguia Ault A Camarguia A Camarguia A Camarguia A Top A Camarguia Nós queremos pedir a bênção de Deus, a proteção de Santana, para todos os cavaleiros, amazonas, agricultores, agricultoras, homem e mulher do campo, agropecuaristas, criadores, para que assim os nossos campos, os nossos rebanhos sejam todos protegidos e que nos livreis de toda peste, fome e guerra. Agradecer de modo especial a Prefeitura Municipal de Caicó, Dr. Tadeu, Secretaria Municipal de Agricultura, a EMAT, a Cavalaria da Polícia Militar, a Polícia de Trânsito, todas as pessoas que estão envolvidas nesse evento. A Assisinha, a Associação dos Vaqueiros de Caicó, são muitas e muitas pessoas. Então, vamos pedir a Santana que possa interceder junto ao seu neto Jesus, para abençoar a todos. Nós vamos fazer a bênção e assim os cavaleiros e amazonas vão saindo aqui pela direita da catedral, aqui ao lado onde está essa caminhão de boi, para a gente depois dar início ao leilhão e continuar a Santa Missa. Depois da Santa Missa, daremos o leilhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de bondade, enviais sobre esses cavaleiros e amazonas, todos os animais, vamos tirar o nosso chapéu e ensinar o respeito a Deus, pedir na sua proteção. Abençoar os nossos campos, os nossos rebanhos, os nossos rios e açudes, que sempre tenhamos ano de muita chuva, noite de inverno, e que assim todos possam colher e plantar os frutos da terra. Por Cristo nosso Senhor, aê. Viva a Santana de Caracol! Viva Jesus Cristo! Viva a Santana de Caracol!